Galera, o programa da Santos TV está no ar! O leão do mar, salve o novo campeão! Santos, Santos! Estava elogiando aqui o teu cabelo. Oi, 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 oi! Ficou bem, ficou. É melhor ter essa folga e agora avaliá-los. Ver o nível de força, como é que se encontra, percentual de gordura, nível de resistência. Poder ajudar a equipe dentro de campo, para mim, vai ser o começo, o start de agora para frente. Fala, Santista Iaga! Estamos no meio da Copa do Mundo de 2018. Então, a Copa do Mundo tem álbum, tem jogador, tem vitória da seleção. Estamos indo para as partes finais da competição e aí a gente vai brincar com isso. Nada mais legal que brincar, que trazer um menino da vila. Lucas Lourenço, aqui com a gente, trocando figurinha. Ele acha que está bonito o cabelo dele aí, presta atenção nesse cabelo. Ridículo! Ridículo! Presta atenção! Heide! Não, não, viagem não. Pô, não é Deus o quê, pô? Não é Deus, pô. Tem cabelo, hein? Gostou? 17 anos, velho. Na moral, já fiquei 17 anos na hora. Ele estava elogiando aqui o seu cabelo. Oi, 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 oi! Ficou bem, não ficou? Esse risquinho do Dida aí, aparece um risquinho do Dida, pô. Não, não dá, pô. Não, irmão, os caras sempre cornetam, sempre quer corneta. Mas ficou legal, estou ligado, ficou legal. O Dentro está... Ele gostou, ele gostou. Qual cabelo é melhor, do Brasil ou do Arthur? Ah, o meu, pô. Gostei bem do Arthur. Uma briga, pô. Não, você vai dar boa para aquele cabelo cozido do Arthur. O Arthur dá cabelo cozidinho mesmo. Fez uma tatuagem no cabelo. Do Dodô, que é liso. Ó, aqui é melhor que o seu. É. É, vai, velho. É um pouquinho, ele é... É liso, né? É natural. Mas é o seguinte, mano. Tem que fazer alguma coisa no cabelo, pô. Daqui a pouco eu vou ficar sem cabelo igual o Vladimir, o Copete aí, pô. Esses caras são doidos para ter o cabelo igual o meu. Vanderlei. Nossa, o Vanderlei, velho. Coroinha, pô. O Vanderlei está careca aqui. Está com coroinha já, pô. Tá louco. E o Pituca, o Pituca, pô. Nossa, velho. Vai ver o cabelo do Pituca. Melhor esse aqui, né? Do que aquele cabelo ali, né? E sabe qual é o nome desse Cote aqui? Cote engraçado. Cheguei em casa com esse cabelo aqui, depois de ter ido no salão, cheguei em casa e meu filho falou... Ai, papai, você está engraçado com esse cabelo aí. Você gostou do cabelo do papai? Sim. Ah, é? O papai está como? É... engraçado. O papai está engraçado? Sim. Mas você gostou, né? Sim. Ah, então tá bom. Só não sei se é bom ou ruim, né? Tchau, tchau. A gente está retornando de um intervalo de 11 dias de descanso. Qual a importância desse tempo de descanso, justamente depois de uma sequência bastante intensa de jogos? Acaba sendo importante, porque a gente tem um período para os atletas realmente descansarem, tanto da parte física como da parte psicológica. Essa sequência de jogos realmente é muito desgastante nesses dois aspectos. E a perda da parte física acaba sendo pequena. Então a gente tem tempo de recuperar essa parada e acaba trazendo benefícios para os atletas na sequência da competição. Inicialmente a gente faz só essa avaliação antropométrica, né? Ver quantos atletas ganharam ou perderam de peso, né? E ver se esse peso é massa magra ou massa gorda. Então a gente acaba trazendo esses atletas para a nossa sala para fazer essa avaliação. Peso, altura e dobras cutâneas que acabam resultando no percentual de gordura. A gente tem como avaliar se o atleta teve um grande prejuízo nessa parada. Mas normalmente não. É uma parada com pouco tempo e os atletas acabam se cuidando e já sabem dessa importância. Nada melhor do que ter essa folga e agora avaliá-los. Ver o nível de força, como é que se encontra, percentual de gordura, nível de resistência. E também tem no nosso grupo novamente os atletas que estão no departamento médico. O Intossa, no caso de Arthur Gomes e o Gilberto. O próprio Vitor Bueno que não estava na sequência ainda como deveria estar. Para que a gente possa agora dar uma sequência melhor avaliando esses atletas. Ver que nível físico eles se encontram. Só porque vamos pegar agora algumas fases importantes. Que são a quarta de final da Copa do Brasil e a oitava de final da Libertadores. E o próprio Brasileirão. Nessa semana agora vamos fazer um total de 14 treinamentos. Vamos trabalhar três dias em dois turnos. Para que a gente possa ter o mais rápido possível novamente esse conjunto. Que vai ser de fundamental importância para a gente ter um êxito maior nesse segundo semestre. A retomada tem que ser um pouco mais lenta, justamente por esse período de inatividade. A gente vai introduzindo aos poucos os treinamentos que normalmente a gente pode colocar. Que se faz na pré-temporada. Mas nada muito diferente do que se faz numa pré-temporada normal. A gente tem que levar em consideração que esse período foi menor. Mas é mais fácil até dos atletas retomarem a condição física normal. Que merece! Bora! Bateu! Bora! Isso, Wanderlei! Bateu! 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 E aí Sim, pode dizer que sim, porque eu acho que agora que volta os jogos intensos, meus companheiros pegou esses jogos intensos, eu não tive o prazer de estar com eles e eu vou poder retomar agora, né? Depois da parada da Copa, vai ter jogos atrás de jogos, poder voltar na Libertadores depois da suspensão, poder estar também na Copa do Brasil e poder ajudar a equipe dentro de campo, pra mim vai ser o começo, o start de agora pra frente. Em relação a isso, eu acho que não muda muito, né? Porque a gente ali da frente tem muita movimentação, né? Uma hora você vê o Sacho por dentro, o Gabriel por fora, o Rodrigo, eu, da mesma forma. Então, o que o professor optar ali na frente, né? A gente vai procurar fazer o que ele vem pedindo, né? A gente já tá treinando um posicionamento assim também. Então, a gente já tá procurando acertar, desde agora, né? Pra quando voltar os jogos, a gente tá mais um pouco entrosado. Eu acho muito importante, tinha que ter esses hábitos de vídeo em todos os jogos, em todos os campeonatos, porque isso ajuda bastante, né? O povo fala, ah, futebol, assim, fica muito moderno, né? Não tem aquelas polêmicas e tudo, mas eu acho melhor, porque, assim, os times que estiverem jogando, às vezes aparecem algumas adversências dentro do campo. E tendo hábitos de vídeo pra poder ali ajudar o hábito dentro de campo, é pra todos, acho que é muito importante. Santos! 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 Estamos de volta, continue assistindo o programa da Santos TV. Fala, Santista Iaga! Estamos no meio da Copa do Mundo de 2018. Então, Copa do Mundo tem álbum, tem jogador, tem vitória da seleção. Estamos indo para as partes finais da competição, e aí a gente vai brincar com isso. Nada mais legal que brincar, que trazer um menino da vila, Lucas Lourenço, aqui com a gente, trocando figurinha. Fala, Lucas Lourenço! Você que já treinou entre os profissionais esse ano, né? Já tá no CT. A gente tá no CT aqui, pra quem não sabe e não reconhece as instalações, estamos na sala de jogos do CT Rei Pelé. Fala, conta pra gente aí, como é que você chegou no Santos? Como é que foi a tua, pra chegar até aqui, como é que tudo começou? Sim, eu cheguei no Santos através do futsal, né? Eu jogava no Grêmio Metal, aqui de Santos. Aí fiz um campeonato paulista muito bom, e nisso o Santos fez o convite pra mim vir jogar aqui. Aí não pensei duas vezes, é meu sonho, meu time de coração. E aí cheguei aqui com oito anos, e tô aqui até hoje. Então você tá falando, você começou no futsal. Como é que foi essa transição pro futebol de campo? Quando você foi pro futebol de campo, você já sabia qual a posição que você queria? Como é que foi isso? Então, no futsal eu era aquele pivô, aquele nove, fazia muitos gols. Então, na transição pro campo, a princípio eu era um centroavante. Mas aí depois o professor Luciano me colocou de meia, e me adaptei muito rápido, e fui muito bem na posição. Quantos gols até, desde que você começou? Você tem essa contagem aí, não? Ah, não sei exato, não. Não? Mas mais ou menos? Ah, uns 300? Por aí, 200. Pouquinho, né? Pouquinho, 300 gols, tá bom. Bom, é o seguinte, eu tô com algumas figurinhas à mão, e o Lucas vai ter que adivinhar, pelas dicas que eu der, ele vai ter que adivinhar qual figurinha que eu tô na mão. Vamos ver se você vai dar mais sorte do que no teu próprio álbum. Você deve ter perdido o álbum, né? Minha irmã, minha irmã. A tua irmã, né? A culpa é da irmã. Quantos anos ela tem? Dois aninhos. Ah, foi ela. Tá certo. Lucas Lourenço, tem uma figurinha aqui? Eu vou te dar uma dica. Não tem só uma pessoa na foto. Alguns carregaram aí um peso, carregaram um peso gigantesco nas costas, mas parece que aos poucos esse peso tá sendo descarregado. Essa figurinha é um time. Puta, eu te falei demais, eu já dei muita dica. Cara, eu não consigo fazer suspense. E eu tenho certeza que um dia você quer jogar nesse time. Seleção Brasileira? Não tem como não ser, né? Ah, é meu sonho maior, né? Tá aqui. Já tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção na base, né? Espero também poder vestir numa Copa do Mundo, representar meu país. Você se imagina, você se imagina você chegando numa praça, os caras trocando figurinha e a sua foto lá? Ah, com certeza, né? Acho que não tem como não imaginar. É um sonho, desde pequenininho eu já coleciono e sempre me imaginei. Um dia eu no álbum. E quem que você, qual foi o jogador que você se inspirou ou se inspira até hoje? Ah, eu me inspiro muito no Neymar e no Messi. Você chegou a acompanhar o Neymar treinando aqui? Sim. Peguei, eu era muito pequenininho ainda, né? Mas... Mas cheguei a acompanhar sim. E o teu pai também jogou futebol? Sim, meu pai jogou aqui no Santos. Ah, legal. Jogou até o Sub-20. Jogou com o Abinho. Foi dessa época. Oi? Esse próximo jogador... Também brasileiro. Ele foi embora muito cedo do Brasil. Poucas pessoas foram... Acabaram conhecendo depois. Saiu... Antes de se tornar profissional, saiu das categorias de base. E... Foi brilhar lá fora. Acho que é assim. A gente tá... A gente tá passando... Pô, você joga numa categoria de base. E o teu companheiro, um menino companheiro de base aqui do Santos, acabou de se profissionalizar também. E acabou de fechar um contrato com um grande clube europeu. A gente tá falando do Rodrigo. O que que... Assim... Como... Assim... Jogando na base, como você enxerga cada vez mais os jogadores indo, saindo, antes de se tornar profissional? E como isso fica na tua cabeça? Ah, eu fico tranquilo, né? Claro que... Todos têm a vontade de jogar lá fora. Mas meu maior objetivo é... Jogar no meu time de coração, que é o Santos. Mas fico feliz também pelo Rodrigo. Muito feliz. Jogo com ele desde os 10 anos. Então, ver ele nessa crescente, se dando bem no profissional. E hoje vem do Real Madrid. Fico muito feliz. Você conversou com ele depois que essa negociação aconteceu? Sim, sim. Conversei sim. E aí vai... Já falou pra ele separar uma cama lá na casa... Pra visitar lá nas férias? É, quem sabe, né? Vou lá visitar ele. Bom, você já sabe de quem que eu tô falando aqui, né? Coutinho. Ele mesmo. O que que você acha dele? Escraque. Quando ele tira pro meio, esquece. Bom, o nosso próximo jogador, também um brasileiro, ele tem uma história de vida... Ele tem uma história de vida de superação, na verdade. Não só na sua vida particular, mas... Ele saiu do Brasil. Ele jogava no Brasil, num time brasileiro. E ele era questionado. Só que ele saiu do Brasil. Foi jogar... Foi pra um grande centro. Mas ainda jogando na... Não no time principal. E hoje ele é um esquema principal dos melhores times do mundo. Casemira. Casemira. Deixa eu falar pra ver aqui. Pode... Vamos quebrar o protocolo. A gente tá gravando aqui com o Lucas Lourenço. A gente tá falando de figurinha da Copa... De álbum da Copa. A gente tá falando de uma figurinha viva de álbum da Copa. Eu tive a figurinha do Sérgio Chulano. É, né? Do álbum do Ping Pong e de... Ping Pong, exatamente. De Ping Pong e de 82. 82, é verdade. Vamos aproveitar que a gente te pegou passando aqui. A gente tá falando sobre Copa do Mundo. O que você tem a dizer? Você, com toda a tua experiência, com experiência de Copa do Mundo... Futebol é uma coisa que você tem que lutar, buscar os objetivos, né? O Lucas já foi de seleção. Um futuro promissor muito grande, né? Esperamos que o Santos já tenha esse DNA. Então, eu acho que o importante também o Lucas aí é... Seguir direitinho as coisas do futebol, que as coisas acontecem. É que o Santos está no lugar certo pra acontecer. Bom, esse jogador brasileiro, ele tá na segunda Copa do Mundo dele. Ele tem uma história de vida interessante. Ele tem... Ele, desde os 15 anos, quando os pais se separaram, ele passou a cuidar das irmãs. Ele tem uma irmã jogadora de vôlei e tem uma irmã atriz. Já foi campeão de categoria de base da seleção brasileira. Você sabe o que é? Fernandinho. Esse foi difícil pra caramba. Depois vocês vão entender o porquê que a gente tá rindo e falando que foi difícil. Depois a gente vai contar. Já mostrei? Não, né? É, obrigado por falar. A gente finge que não... Ai, cara, não foi bom. Duvido você acertar esse jogador. Dá bastante dicas, senão... Pô, foi o que eu mais li aqui pra pegar... Lucas, esse jogador aqui, eu fico até com medo de colocar a figurinha na sua mão, com medo que ele te machuque. Esse cara é casca grossa. Dizem que ele não tem muito fair play. Espanhol. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Bom, esse jogador aqui, quase que por uma fatalidade, ele não estaria aqui. Não estaria... Não teria nem nascido, na verdade. Por problemas sociais. Aí a mãe dele quase o abortou. Seria um azar pro futebol mundial se isso tivesse acontecido. Vou te dar uma dica. Você consegue conversar com ele falando a sua língua. E ele também. Cristiano Ronaldo. Isso aí. O que você vê, assim, como marcante no Cristiano Ronaldo? Ele é muito profissional, né? O que às vezes falta de técnica, ele compensa em trabalho. E acho que não tem um jogador tão profissional igual ele. Ele é muito focado, muito centrado. Bom, esse cara aqui, ele por pouco, por pouco ele ficou fora da Copa do Mundo. Uma lesão, quase que tirou ele da Copa do Mundo. Ele vem de um país que não tem tradição no futebol. É um herói nacional aí no seu país. E se você olhar pro lado, o câmera que tá do seu lado aí, se botar uma peruca nele, você vai achar que é gêmeo. Põe no quadro. Põe um charuzinho no quadro aí, por favor. Você sabe de que eu tô falando, né? Salah. Salah. Mohamed Salah. Esse aqui não tá mais na Copa. Esse aí já tá voltando pra casa. A vingança é um prato que se come a prestações. É um jogador da Alemanha. Deu uma assistência aí. Uma boa assistência aí pro adversário ontem. Que volte muito bem pra casa. Joga no Real Madrid. Ele postou feliz 2017 no 7x1. Gross. Bom, é isso. As figurinhas foram coladas. Você foi bem até, hein? Você foi bem. É, a gente ajudou um pouquinho também, mas não, foi muito bem. Sobe ser ensabuado, foi rápido, foi liso. É, um meio habilidoso também no jogo de figurinhas. Vamos falar do momento atual que você tá passando, do que o Santos tá passando. Como é que tá, como é que tá, o que que tá rolando esse ano? O que que vocês estão disputando? Como é que tá? Então, vamos pro Mundial agora. Estamos disputando o Paulista, sub-17. E agora vai ter a Copa BH. Não sei se vou conseguir ir porque tô legionado. É, você tá passando, você tá em recuperação. O que que aconteceu aí? É, estou aí a coxa. Xixi. Mas sozinho ou não dividido? Não, no pique. No pique eu senti. Mas já tô voltando já. Fazer um fortalecimento e eu vou voltar. Vamos lá, pro ano que vem. Qual que seria o ano, o 2019 ideal pro Lucas Lourenço? O que que você imagina que seria o teu ano? Ah, tá no profissional, né, Edu? No clube que eu amo, que eu torço. O sonho mais próximo é isso. Cara, então acho que é isso, né? Eu acho que você acabou de ver o improviso. A gente, foi tudo improvisado. Aqui é tudo improvisado. Aqui a gente não tem script. Só tá coisas que tão inscritas, mas eu não sigo nada. E o Lucas Lourenço foi muito bem. O like é fera. Driblou aí as adversidades. Colou torto, ele arrumou, colou certo. Você acabou de ver trocando figurinhas com o Lucas Lourenço. Valeu. Galera, acabou. Tchau. 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 Santos, Santos. Tchau. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto desse ano.